Tem só uma coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora A gente fala esse monte de loucura, fala palavrão pra caramba Passa toda a nossa rebeldia, a nossa atitude, o que a gente acredita O fato de eu ter tatuado em mim, no meu braço marginal Não quer dizer que eu sou um marginal que faz várias fitas, que assalta os outros, não Quer dizer que eu tô à margem de muita coisa que eu acho que é hipócrita Que é mentirosa, tá ligado? Eu tô à margem da inveja, eu tô à margem da revolta ruim, tá ligado? Porque eu fiz na minha vida uma vida de trabalho, de batalha E nela, tá ligado? O meu sonho se fez e se fundiu Graças a vocês, mas a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá Só que tudo isso que a gente tem, tá ligado? Sem uma consciência que a gente adquiriu Hoje não era nada, porque eu, hoje Eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham Que é uma banda de sucesso, é uma vida louca De cada dia tá no lugar, de aparecer na televisão Ou de tocar no rádio Só que muitos de vocês tem uma coisa que eu não tenho Que é o pai de vocês, tá ligado? Meu pai se foi faz dois anos E até hoje eu não consigo entender por quê Então se você tem pai, se você tem mãe Se você tem uma casa, se você tem uma comida na mesa Se você tem uma cama limpinha, quentinha Se você tem saúde, se você enxerga Se você escuta, se você se supera Se você erra e aprende com o seu erro Aí você é feliz, aí você tem tudo Porque dinheiro e sucesso não compra tudo não O dinheiro compra muita gente Mas não compra tudo não Tá ligado? Então eu quero que vocês entendam Que o melhor que a gente pode ter na vida São as coisas básicas É a nossa saúde É a família É o amigo É o lugar pra viver, tá ligado? É ter no que acreditar É viver em função de um sonho Eu tenho uma alma Que é feita de sonhos